Gente, e vamos seguir, vamos direto pra Brasília conversar com o Rudá Moreira, porque terminou agora há pouco o depoimento do ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, a Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas. Mauro Cid, que já depôs aí semana passada sobre a vacinação de Jair Bolsonaro. Boa noite, Rudá. E agora, dessa vez ele falou, da outra vez ele tinha ficado quieto. Como é que foi o depoimento de hoje? Boa noite, Raquel. Boa noite pra todo mundo que acompanha o Arena. O depoimento de hoje foi longo e com muitas respostas por parte do interrogado, contrariando algumas expectativas, já que do outro inquérito, no das vacinas, como você disse, Raquel, Mauro Cid tem ficado calado. Mas nesse inquérito, que trata das joias sauditas, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, falou, tem falado e falou muito, viu? Segundo o relato de fontes da CNN, o tenente-coronel Mauro César Cid respondeu a todas as perguntas feitas pelo delegado da Polícia Federal, Adalto Machado, que é o responsável por essa investigação. A apuração é do nosso produtor da CNN, Eli Jonas Maia. Ainda de acordo com os relatos das fontes da CNN, Mauro Cid também reforçou neste segundo depoimento desse inquérito, que fazia parte do trabalho dele, como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, buscar presentes para a presidência. O depoimento durou duas horas e meia, estava marcado para começar às três e meia da tarde e acabou no início da noite. Cid foi ouvido hoje pela Polícia Federal nesse inquérito que investiga, então, a entrada de joias não declaradas da Arábia Saudita ao Brasil. E, dessa vez, o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que era presidente na época, foi colhido por videoconferência de dentro da cela de onde ele está preso desde o início deste mês, aqui no quartel-general do Exército, em Brasília. Isso porque os investigadores desse caso são da PF em São Paulo e, como ele está preso aqui em Brasília, acabou sendo por videoconferência. Os investigadores são de São Paulo, que é justamente o estado por onde as joias entraram no país, a partir do aeroporto de Guarulhos. Esse interrogatório estava marcado originalmente para o dia 3 de maio, mas foi justamente no dia que o tenente-coronel acabou preso pela Polícia Federal por causa daquele outro inquérito, pela suspeita de adulteração da vacina. Ele foi preso de madrugada, antes do inquérito, antes do interrogatório que estava marcado, acabou sendo remarcado para hoje. A gente aguarda, então, o desenrolar dessa investigação, não é, Raquel? Aguardamos rodar nós e o Brasil todo. Boa noite para você em Brasília, um bom trabalho. Tainá, começo com você. Olha, informações do Willy Jonas Maia, nosso produtor lá de Polícia Federal, que não deixa escapar nada. Duas horas e meia de depoimento, ouvido por videoconferência e chama muita atenção que ele diz que acha normal buscar presentes recebidos pelo então presidente, que era normal, era corriqueiro, da ajudância de ordens da presidência, que Bolsonaro teria pedido para ele verificar a situação das joias apreendidas na alfândega. Eu até entendo que seja normal para um ajudante de ordens verificar presentes recebidos pelo presidente, mas não joias paradas na alfândega de 16 milhões e meio de reais. Eu acho que nesse caso, tem dois apontamentos que eu gostaria de fazer, porque o Mauro Cid é um personagem que está implicadíssimo em todas essas investigações que rodeiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas falando sobre o que ele disse hoje, não muito diferente do posicionamento que ele já teve anteriormente, de que considera normal esse tipo de ação, na função que ele exercia, mas sim, causa espanto para quem assiste do lado aqui de fora, dado o valor desse presente. O que eu acho que a gente tem que olhar a partir daqui, que ainda não ficou muito claro nesse caso, no caso das vacinas ainda, que a Polícia Federal ouve esse rol de pessoas de investigados para tentar montar esse quebra-cabeça, é o quão implicado o ex-presidente Jair Bolsonaro está, seja no caso das joias ou no caso agora da fraude dos cartões de vacina. O que se sabe é, a despeito dessa implicação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu ajudante de ordens, além disso, era um grande amigo, a quem Bolsonaro já se referiu como quem tinha como um filho, está enrolado nessas duas histórias e os depoimentos e as falas dele à Polícia Federal podem nortear as investigações e podem elucidar a participação de Bolsonaro e justamente o grau do qual eu me refiro de implicação que Bolsonaro tem nesses dois casos. Como ele está preso em razão da fraude do cartão de vacinação, Raquel, o que eu questionava até no final de semana, tratando isso com o analista Leandro Rezende, há um entendimento, um desenho, pelo menos por hora, da sua defesa de descartar a delação premiada. Mas, por outro lado, ele está sendo cada vez mais pressionado, implicado no caso da vacinação, no caso das joias, com outras pessoas depondo e colocando o Mauricíde cada vez mais no centro dessas investigações. Então, acho que a pergunta, o questionamento que fica e que eu mesma faço é o quanto que ele vai aguentar, o quanto que ele vai sustentar ser o cara que está absorvendo essas investigações, sendo o centro dessas investigações, das denúncias que rodeiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. O quanto ele aguenta é uma ótima pergunta. Caio Junqueira, você que tem trabalhado bastante nesse assunto, teve acesso a um monte de documento, consegue destrinchar um pouco para a gente a estratégia da defesa do CID? Ficou calado no assunto. Agora, decidiu falar, deu uma desculpa, parece, desculpe a franqueza meio esfarrapada. O que está por trás? Vamos lá, dois casos, né, Raquel? O caso da, esse caso da semana passada, tem uma justificativa da defesa, que só teve acesso à perícia do celular na véspera do depoimento e, portanto, não houve tempo suficiente para preparar-se para o depoimento. No caso de hoje, a linha toda dele é que estava, como diz aí na linguagem militar, pagando missão, né, pagando missão para o chefe, que era o presidente Jair Bolsonaro na época. Eu vejo essa linha da defesa do Mauro Cid, alinhada, sim, a linha de defesa, nesse caso das joias, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ambas direcionando muito a responsabilidade para o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Toda a linha de defesa que sumiu, né, ele submergiu, até o advogado dele submergiu também, né, para você ver, né, quando o advogado também está desaparecido, é porque o negócio está complicado, porque você tem o ajudante de ordens e também o próprio ex-presidente jogando a responsabilidade de todo esse episódio para o almirante Bento Albuquerque. E é essa que é a linha de defesa, são linhas de defesa distintas, né, eu até acho que na outra também, pela reação do entorno do Bolsonaro, no caso do depoimento do outro inquérito, eles têm uma confiança de que o Mauro Cid não vai jogar a responsabilidade para o ex-presidente, né, mas são duas situações um pouquinho distintas, né. No caso da vacina, o Mauro Cid, ele é muito ativo, né, ele foi um agente determinante em todo o processo. Neste caso, ele estava pagando a missão. O presidente da República mandou ele lá e ele foi, né. Agora, no outro caso, ainda não apareceu ainda essa determinação e a investigação que vai dizer. É, no outro caso, você tem toda a razão, a mulher dele já disse, né, que ele falsifica o registro dela. Agora, nesse caso da vacina, sim, ele estava pagando missão, mas tem um ponto, Diego, que eu queria... Não, da Joias. Da Joias, obrigada, Caio. Tem um ponto, Diego, que eu queria jogar para você, porque ele assina um ofício. Ele assina um ofício com o qual o militar tenta ir ao aeroporto e dá uma carterada no funcionário da Receita Federal para tirar as Joias dali. Como que você vê a situação de Mauro Cid? Ele vai conseguir se justificar? Essa história, com perdão do clichê, é suco de Brasil, né? É o jeitinho brasileiro mesmo ali, bem escancarado, Raquel. O que eu sei é que o Mauro Cid tem uma relação, a Tainá disse aí, o Caio também, mas o que eu sei é que o Mauro Cid tem uma relação mais próxima com o Bolsonaro do que a que todos nós podemos imaginar, né? Ele chamava de filho mesmo, é uma coisa muito, muito próxima. Os dois são muito próximos. O governo Lula também está acompanhando essa investigação com muito carinho e torcendo para que ela avance sobre o Mauro Cid, Raquel. E eu digo porque lá na virada do governo, inclusive na festa da posse aqui no dia 1º de janeiro de 2023, a Esplanada e a Praça dos Três Poderes ecoava sem anistia, sem anistia, né? Ali em relação aos possíveis crimes praticados pelo governo de Jair Bolsonaro. Então há, há sim, uma torcida dentro do governo Lula para que essas investigações avancem sobre o Mauro Cid, que é uma figura central ali. E à medida em que a prisão dele vai se alastrando, alguns falam em possibilidade de delação premiada, e eu, particularmente, acho pouquíssimo provável pela lealdade que o Mauro Cid tem ao ex-presidente. Mas o avançar dessas investigações seria uma forma do governo Lula responder um pouco a esses ecos aqui, a esses gritos de sem anistia que foram ecoados em Brasília naquele dia 1º de janeiro. Raquel. Joel, está todo mundo deixando uma pergunta parada no ar. Até quanto Mauro Cid aguenta? Você tem palpite? Pois é. Estou te pedindo um palpite, porque a gente não sabe. Estamos vendo, vou dar a minha visão, sem bola de cristal alguma, mas o que a gente está vendo é o Mauro Cid enrolado. Tudo que pode, talvez, tocar no Bolsonaro, passa, aparentemente, pelo Mauro Cid. Uma série de frentes aí, de joias, vacinas, atos antidemocráticos, ele está em todas, quem sabe se não existem até outras. Agora, cada um desses casos parece bastante diferente. No caso da vacina, você tem um crime claramente cometido, com a imagem muito feia para o Mauro Cid ali, se o Bolsonaro sabia ou não é uma boa pergunta, quem mandou fazer o registro do Bolsonaro, o Mauro Cid diz que não foi ele, mas, enfim, houve um crime de falsificação aí de documento de vacina, e, pelo menos no caso da esposa do Mauro Cid, parece bastante claro que foi ele mesmo. No caso das joias, está um pouco mais nebuloso ainda a questão do crime. Esse ofício do Mauro Cid, ele já era em si mesmo criminoso? Há alguma dúvida aí, porque é toda uma questão que estava numa zona cinzenta legal. Qual que é a alegação com relação às ações tomadas com a joia ali? É que tentou-se liberar as joias ali numa carterada, sem a garantia de que elas iriam para o acervo público, então poderia acontecer que elas fossem para o acervo pessoal do Bolsonaro? É óbvio que iriam, todas as outras foram, é claro que essas iriam também. Poderiam ir para o acervo pessoal do Bolsonaro sem pagar o devido imposto. Era por isso que a Receita estava segurando, porque tinha que pagar milhões de reais em imposto, porque é um presente de milhões de reais. Então tentaram fazer passar sem pagar o imposto. Foi criminoso esse ofício? Isso me parece... Ainda não vi claramente alguém dizer sim e cometeu esse crime aqui, é por isso que vai ser julgado. E se o Bolsonaro mandou, ele que vai ser enquadrado no crime. Ainda não está claro por quê? Porque a situação do presente e da delimitação, da designação, se o presente vai para o acervo pessoal, vai para o acervo oficial, tudo isso estava muito mal parado, estava muito mal regulado. Acredito que agora, inclusive, o TCU tenha melhorado nessa questão e no futuro não teremos isso, mas era bastante confuso no passado. Então, nessa parte, parece que o Mauro Cid está dizendo, olha, eu fiz o que eu faço de praxe, fui lá tentar, não deu certo, mas não tinha crime nenhum, eu estava me comportando assim como um ajudante de ordens sempre se comportou. Se isso convence ou não, se isso é juridicamente sólido ou não, não sei. Mas a questão é que no caso das vacinas, o crime é muito claro nas joias. Menos em ambos, ainda não tocou no Bolsonaro. Então, só um pouquinho, Diego, se eu só pegar um trechinho aqui do joia, eu já passo a palavra para você. Esse ofício, precisa ver juridicamente, mas ele me incomoda. Claro, uma carteirada. Porque ele foi utilizado para pressionar um funcionário da Receita Federal. E desde o Bolsonaro, que pede para verificar a situação, a Mauro Cid faz um ofício, eles sabiam da situação daquelas joias na Receita, de que aquilo ali estava brecado e de que aquele documento não era suficiente. Não era a guia certa da Receita Federal para tirar aquele documento dali. Diego. Bem rapidamente, só queria pontuar para quem nos acompanha, que na semana passada, os deputados distritais que estão conduzindo a CPI dos Atos Antidemocráticos aqui na Câmara Legislativa em Brasília, aprovaram a convocação do Mauro Cid em uma audiência ainda a ser marcada sem data. Mas já que o Mauro Cid falou hoje, é provável que ele tope a CPI na Câmara Legislativa aqui, que inclusive está andando muito bem antes até da instalação para valer da CPI dos Atos Antidemocráticos no Congresso. Raquel. Ah, eu bem rapidinho, só queria que você pontuasse uma questão. O incômodo que isso está gerando no Exército, porque Mauro Cid é militar, filho de militar. Isso, filho de um general que estudou junto com o Bolsonaro. Pelo que eu captei, hoje eu conversei com o general da ativa, do alto comando do Exército. Eles têm uma leitura que o Mauro Cid se expôs muito durante a presidência. Inclusive me utilizaram essa expressão. Falou quem que era o ajudante de ordens, porque geralmente cada força indica um ajudante de ordens. E ninguém sabe quem era o ajudante de ordens indicado pela aeronáutica, ou o ajudante de ordens indicado pela marinha, mas todo mundo sabe quem que era o Mauro Silva. Estava nas motossiatas, tirando foto, gravando. Então, ele se entregou muito. Agora, nas forças do Exército, principalmente, que é a força de origem dele, eles têm dado ali um certo apoio. Eu digo assim, não cortaram o salário, não abriram investigação interna, porque eles avaliam que a própria justiça que deve cuidar desse caso. Eles mantiveram o soldo, eles mantiveram, se não me engano, também a família na Vila Militar. Eles estão aguardando. Mas tem uma leitura, assim, que ele foi e se expôs muito durante todo o tempo que ele ficou como ajudante de ordens e acabou virando um alvo.